Ando com o coração quebrado, minha peça tá do lado Na vida que eu levo eu não tenho amigos falsos E eu não penso mais em nada, vida amargurada Mas sempre tô calmo e assim sigo na minha estrada Peça tá intocada, entre e pesada Esses mano falsos querendo pular na bala Mas cê sabe que não, não vão Mas cê sabe que não, não vão